Eu só gostaria de evidenciar aqui, porque eu acho que a nossa casa é um importante espaço de elucidação e também de uma formação, de uma perspectiva educacional a nível de Brasil. A gente precisa ressaltar que, primeiro de tudo, nós LGBTs não somos uma categoria. Aliás, as nossas orientações sexuais e também as nossas identidades de gênero, elas devem ser respeitadas como tal. Isso precisa ficar registrado, porque não é uma categoria e a gente não vai considerar o fato deste rebaixamento intelectual por parte de quem sequer se debruça diante dessas questões para um estudo aprofundado. Segundo e não menos importante, as crianças trans, elas existem e as famílias constantemente têm buscado auxílio para a compreensão dessa importante relação. Isso é necessário. Eu estou falando. Vamos deixar as crianças em parte. Crianças trans não existem! Crianças trans não existem! Crianças trans não existem! Criança trans não existe. não concluir. Eu quero falar que o maior absurdo, e o que deveria estar sendo pautado aqui, é quando se estimula a fazer arminha em crianças que sequer têm a consciência daquilo que representa esse absurdo. Isso sim precisa ser debatido. Isso sim é fundamentalismo. Respeitem os LGBTs, respeitem a nossa comunidade, respeitem as nossas famílias intolerantes. É isso que vocês são. Vocês querem acabar com a panaria em nós. Vocês vão desculpar diante disso. Vocês querem acabar com a consciência e a fantasia das nossas crianças tem reputado. Essas famílias existem, essas crianças existem, e quem fica questionando esse tipo, com esse tipo de ajuda, é que deve ser retirado. Dessa que é uma pauta importantíssima. Ok, deputado. Inconstitucional é o que vocês trazem aqui como debate absurdo. Senhor presidente, eu que se preocupo com quando assassina um furo, não duvida, na minha fala. Aí, aí, o senhor foi com a minha supida na minha fala. Ponto de assassino de inocentes. Abortistas bizarres. Que destrói da mentalista. Que se esconde atrás de uma Bíblia para poder julgar a vida alheia. Pois nós temos a coragem de colocar a nossa cara à frente. Nós não nos escondemos. Coloque a cara de vocês, não das nossas crianças. Como é que vocês trazem na vida e não são as crianças brasileiras. Presidente, presidente. Vamos retroceder. Negativo, negativo. Não há ordem. O senhor vai ter a visita. Foi pedido de risco. Vamos manter a ordem. O senhor está deixando de agir. Que aqui está um todo mundo anda. Não, isso é um absurdo. Eu peço aqui a sensibilidade para que a gente possa manter a ordem aqui. Artigo 41, presidente. Esta presidência nunca negou a palavra a ninguém. Acabou de negar. Não, a palavra dela está garantida. Negou pela publicidade e por não esquecer a sua função. A minha pergunta é, se fosse o contrário, o senhor ficaria em silêncio? A sua função. O seu silêncio é um silêncio. O senhor deixou isso acontecer sem uma palavra, presidente. O seu silêncio é um silêncio de imposto à oradora. Quem isso? O presidente do artigo 41. Ao presidente da comissão confete. A lei do que lhe pode atribuir o presidente do governo convocar e decidir e nelas manter a ordem e a solenidade necessária. Vossa Excelência se calou. Se calou, talvez calado. Vossa Excelência se calou. Frente a inclusive pessoas que não são da comissão. Virem aqui para tentar. No grito, no berro, calado, a voz de uma parlamentada. Agora você vai corrigir a gente. Mas o senhor deixou... Não lembra da horta silenciada. Vocês fizeram a obstrução que quiseram fazer o tempo inteiro. Dentro do regimento. Isso é regimental? Dentro do regimento. Gritar assim, coletivo, é regimental? Dentro do regimento, o processo Excelência tem que manter a horta dentro da sessão. É legítimo. A obstrução foi de respeito. E se inscreve e debate no mérito. Se inscreve e apresenta argumento. Se inscreve e debate no mérito. Não levantaram. Vamos na conversa. Vamos no argumento. Houve uma série de manifestações. Grisando juntinho. Nós estamos gritando juntinho. Pelo amor de Deus. Vossa Excelência mandou baixar os cartazes das pessoas que estavam aqui defendendo seus direitos e permitiu pelo silêncio. Já quero sugerir a audiência pública, senhor presidente, com a participação igualitária daqueles que vão participar aqui. Em número de pessoas. Presidente, faz o governo. Alguém que não é da comissão promove violências, diversas violências e Vossa Excelência se cala. Presidente, promove diversas violências e Vossa Excelência se cala de respeitar o artigo 41. Presidente, obrigado, deputada Érica. Presidente, senhor presidente, presidente, Vossa Excelência tem sido alvo de... Próxima pauta, senhor presidente. Vossa Excelência tem sido alvo aí de misandristas. Aprenda essa palavra aí, presidente, porque misóginos são quando elas nos atacam. Quando elas atacam os homens, não tem nada. Mas existe a palavra misandristas. Eu tenho aqui tentado ser o mais democrático possível. Não, não está conseguindo. O senhor tem o nosso respeito, presidente. Não está conseguindo. O senhor tem o nosso respeito. E nem aceita ajuda. De todos os lados que tiveram a oportunidade de se manifestar. Presidente, eu nunca vi tanta questão de ordem. O senhor democraticamente ouviu todas. Concedi todas. É regimental. É regimental. É regimental. É regimental. É só uma parte do regimental que não tinha nada a ver aqui. Gritar não é. A senhora utilizou o instrumento é regimental. Os valores estão para discutir mérito. Regimental. É regimental. É regimental, sim, presidente. Questão de ordem é para discutir mérito. Não é para discutir mérito. Regimental. Não é para discutir mérito. Regimental. Vossa Excelência não escutou a questão de ordem. Não é para discutir mérito. Senão eu estaria falando isso. Presidente, agora permitiu a violência. Permitiu a violência. Parabéns, presidente. Permitiu que não houvesse ordem. Nem o rito, o rito legislativo sendo respeitado. Quem quis provocar o tumulto aqui não foi essa presidência. Não foi essa presidência. Apenas se calou frente ao tumulto da horda, da horda LGBT. Não procede. Vossa Excelência ouviu a ele de manhã o tempo todo, respeitou a primeira vez que teve uma reação em defesa das crianças. E para ser defendidas aqui, presidente, me parabenizo pelo seu alto espírito democrático, ouviu a todos de manhã, foi tolerante e agora é provocado como sempre no velho estilo. Querem ganhar no grito, querem fazer o vitimismo no caminho. Querem ganhar no grito. Quem estava gritando eram vocês. Parabéns, presidente. Quem estava gritando eram vocês. Eu me escrevi e apresentei meus argumentos. Senhor presidente, já foi pedido vista conjunta pelos deputados comunistas. A horda que... Peraí que a Cocai vai explicar o que é a horda. A horda que eu quero aqui explicitar, a horda anti-direitos. A senhora vai falar pelo tempo de liderança agora? Anti-direitos. Aqui nós vimos uma violência instituída. Eu quero falar pelo tempo de líder. Tempo de líder para a deputada Érica Cocai. Eu vou para o conselho de diálogo que eu não faço parte de horda nenhuma, senhor presidente. Horda é quem quer atizar crianças. Ela chamou de horda LGBT. Ela chamou os LGBTs aqui de bando indisciplinados. Horda anti-LGBT. Horda anti-LGBT. Agora a senhora acrescentou a palavra anti-LGBT. Horda anti-LGBT. Agora acrescentou. Agora acrescentou. Senhor presidente. Senhor presidente. Horda anti-LGBT de quê? De horda. Ainda são desonestos. Horda anti-LGBT, presidente. Vamos manter a honestidade intelectual. Vou garantir a palavra da deputada Érica Cocai pelo tempo de líder. Liderança do quê? A senhora vai dividir com a deputada Dayana o tempo de líder, não é isso? Vai dividir? Então, três minutos para a deputada Érica e três minutos para a deputada Dayana. Presidente, eu fico extremamente perplexa com o que nós estamos vivenciando aqui no dia de hoje. Nós temos uma interpretação da Constituição para quem cabe interpretar a Constituição que é o Supremo Tribunal Federal. E aqui nós vamos ver aquilo que eles não conseguem conter. Eles, aos berros, aos gritos, estabelecendo uma profunda violência, estabelecem aqui e explicitam uma horda anti-LGBT. Anti- anti-humanidade. porque nós precisamos assegurar o direito de todas as pessoas. Assegurar o direito. Assegurar o direito de amar. Assegurar o direito de ser. Assegurar o direito à cidade. Assegurar o direito de uma vivência plena da nossa própria humanidade. que nós temos que resgatar aqui o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e em direitos. Por isso, essa horda anti-LGBT, que tentam, em verdade, numa profunda leviandade intelectual, porque todas as pessoas aqui conhecem a minha posição de defesa dos direitos, a nossa posição de defesa dos direitos, a nossa posição de defesa da própria Constituição Brasileira. E a Constituição Brasileira interpretada por quem de direito? Por quem de direito? Que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Ela diz que é preciso se consolidar ou se ir aceitar e se legalizar os casamentos homoafetivos para que todas as pessoas possam construir famílias. Não há que se ter aqui a autorização para alguns do ato da sua LGBTfobia. Da sua LGBTfobia, querer determinar quem pode construir família ou não. Tentar determinar o que é humano. Tentar negar os fenômenos humanos que precisam ser respeitados e as pessoas que precisam ser acolhidas. Vejam que aqueles que dizem que defendem a família, em verdade, não defendem as famílias. Defendem a família que eles acham que pode existir e que algumas pessoas têm direitos, mas todas as pessoas têm direito a estarem constituindo famílias. E famílias, família se constrói com afeto, família se constrói com felicidade. Esta família que eles defendem e eles dizem bom, a família independe de felicidade, independe de afeto, em verdade, nega a essência da família que é a lógica de proteção e de cuidado. Aqui a família que tem que ser protegida pelo Estado está na nossa Constituição, protegida pelo Estado, protegendo todos os seus membros, protegendo, inclusive, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, protegendo os idosos que são vítimas de violência doméstica ou as crianças vítimas de violência doméstica. E aqui eles tentam estabelecer uma legitimação do ódio. É ódio puro. E fazem isso em nome de Cristo. Muitos falam em nome de Cristo, mas pensam que o fundamental é deixar os exemplos de Cristo, de amor, de solidariedade, de cuidado, de acolhimento, falar através das nossas ações. O que nós vimos aqui no dia de hoje é uma horda LGBTfóbica que se estabeleceu aqui, que eles acham que tem um direito. E, por fim, para passar a palavra para a deputada Dayana, eu apenas queria dizer que é uma revitimização à população que é a população que vive em um país onde mais se mata a população LGBT, esse nível de escárnio, de ironia que nós vimos no relator. É um escárnio. É como se que as pessoas LGBT não pudessem, não fossem seres humanos que precisam de respeito. É uma desumanização que se estabelece aqui, nesta casa, neste dia de hoje, nesta comissão. Numa proposição que não vai se sustentar, porque ela não sustenta os ventos da democracia. Ela não se sustenta frente aos ares da liberdade e aos ares do direito e aos ares da Constituição. Por isso, por isso, esses que riem sobre o sofrimento e sobre os corpos, os corpos machucados da população LGBT, eles vão ter a resposta da cidadania, a resposta da liberdade, a resposta do amor. Nesse um minuto que me resta, e temos um minuto, e fazemos muito barulho e muito menos que isso. Até porque aqui quero ressaltar a importância de trazer aqui essas questões que são centrais falando da humanidade, pois esses que falam tanto na defesa da família estão desconsiderando parte essencial e fundamental desta nova sociedade que avança, desta sociedade que no século XXI se apresenta em outros formatos. Quem vai desconsiderar estas formas de amar? Não é possível e não é crível que esta casa aceite este comportamento retrógrado, fundamentalista, extremista por parte daqueles que não têm coragem por vezes, inclusive, de assumir as suas próprias identidades, as suas próprias sexualidades, e ficam nos atingindo como forma de colocar como forma de colocar uma marca, uma mancha sobre aqueles que se colocam à frente destas questões que não são identitárias. Falam da resistência de uma vida e de uma identidade que não será não será atacada e muito menos haverá algum tipo de retrocesso. Esta casa vai fazer um debate e vamos ampliar isso com a sociedade porque o movimento ele não para por conta de vocês retrógrados, extremamente retrógrados. Nós avançamos e avançamos com consciência de quem nós somos e não haverá violências aqui nesse espaço que nos pararão. Entendam, os novos ventos chegaram e aqui nós ocupamos de igual para igual e é assim que nós vamos seguir. Até, presidente. Muito obrigado, deputada.